Em Caxias, o lançamento da campanha de combate e controle da leishmaniose aconteceu na sede da UVZ com a participação de representantes da saúde e política. A ação do Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios irá incorporar as coleiras impregnadas com inseticida e deltramitrina 4%. A atividade de encolheramento é um recurso a mais isso dentro daquelas ações que são recomendadas pelo Ministério da Saúde mas que tem uma proposta muito interessante que é uma proposta de saúde única, uma proposta de bem-estar animal, de proteção animal para que a partir dessa proteção animal a gente venha reduzir o nosso número de casos em humanos que é o nosso objetivo principal, reduzir a incidência da doença e os óbitos por essa doença. No Brasil todo, apenas 112 municípios estão sendo contemplados com a campanha de reforço das ações de combate e Caxias é uma das 12 cidades no estado. Esse programa hoje implantado aqui em Caxias, que é o encolheramento dos animais caninos que é contra a leishmaniose visceral canina, é de extrema importância. Para vocês terem ideia, são 5.570 municípios no Brasil só apenas 112 municípios em todo o país foram beneficiados e Caxias está à frente dos 112. Isso mostra a competência do nosso quadro de funcionários dos nossos coordenadores que trabalham o projeto mas é necessário que a população entenda isso e que coloque essa coleira no animal além de evitar o carrapato, ela evita o calazar Trazer esse benefício é um orgulho para o município de Caxias que hoje se sobressai a muitos municípios do Brasil e do estado do Maranhão. Caxias foi considerada como município prioritário para a realização desse trabalho que será realizado durante quatro anos por 12 equipes de agentes de combate às endemias da Unidade de Vigilância de Zonoses. Nós estamos tentando prevenir tanto o contágio da doença um aumento já que Caxias é endêmico valendo ressaltar que o Ministério da Saúde contemplou no país 112 municípios e Caxias é um deles. Então nós vamos cumprir nossas metas e o nosso objetivo que é redução da leishmaniose visceral será atingido. O encoloramento a partir de hoje é uma realidade é uma forma que nós temos de baixar a incidência no município de Caxias dos flebotomínios e o que é flebotomínios? São mosquitos específicos capazes de fazer essa doença chegar nos animais e posterior nos humanos e é o que está acontecendo aqui no município de Caxias. A partir desse momento eu posso dizer que nós estamos dando um salto de qualidade nas ações que a nossa Unidade de Vigilância de Zonoses com os nossos valorosos agentes vão fazer. Uma coleira canina repelente que custa em média 200 reais na rede privada sairá sem custo algum para donos de cães de alguns locais de Caxias. E eu fico muito feliz porque eu sei como é amar um animal e às vezes as pessoas nesse momento de pandemia já com dificuldade financeira podem não ter a condição de dar esse suporte. Já Caxias está sendo contemplada com 16 mil coleiras para que não precise tirar do bolso para os seus animais. Caxias, o município, a prefeitura está fazendo isso por você. E eu fico muito agradecida e muito honrada de participar desse projeto aqui. Para a escolha dos bairros onde os cães serão encoleirados foram traçados requisitos técnicos. Só serão incluídos os animais das localidades que tiveram registro de casos de calasar em humanos do ano de 2016 a 2019. Não serão encoleirados cães de todo o município. Os bairros contemplados na campanha são Antenor Viana, Centro, Campo de Belém, Cangalheiro, João Viana, Luísa Queiroz, Tezo Duro, Fumo Verde, Itapê Curuzinho, José Castro, Pai Geraldo, Vila Lecrim, Vila Lobão, Caldeirões, Castelo Branco, Fazendinha, Ponte São Francisco, Siriema, Tamarineiro, Trizidela, Vila São José e Volta Redonda.